Caros amigos e amigas, aqui quem fala é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O governo do PT com Lula e agora com Dilma tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro através de programas sociais que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o SAMU e o Mais Saúde, que leva remédio de graça para a população. Por isso é importante a eleição para fortalecer a ligação da cidade com o governo federal, assim como em todo o Brasil. Por isso, em boa esperança, vote em Antônio do Posto para Prefeito PT 13. Legenda Adriana Zanotto